Música Caramba, que passado O que? Você aí nessa cadeira? Eu acho que eu teria sido um ótimo presidente Você teria trazido dignidade pro gabinete De nada, Estados Unidos Bem-vindos a Zumbiland A vida é mais do que apenas sobrevivência A gente era uma família, desfuncional, claro Mas que família não é? Feliz Natal! O que você quer, garotinha? Eu quero muito que você pare de me chamar de garotinha Sabe o que que eu quero? Eu caguei pro que você quer Foi tão bom sair por aí de novo Ai caramba, foi mal Oi, eu sou o Columbus Esse é o Tallahassee Oi, segurança de shopping É o seu pai? Em 2010, a série The Walking Dead Detonou uma verdadeira febre dos zumbis Que são criaturas que já assustam pelos cinemas Há muitas décadas Mas que nunca tinham tido uma presença tão forte Nas telonas e nem nas telinhas Mas Zumbilandia, o primeiro, veio no ano anterior Só que com uma pegada diferente Mais cômica Claro que os zumbis são perigosos Assustadores até E o filme tem seus momentos de violência contra os mortos-vivos Mas a principal preocupação dos vivos É mesmo nos divertir e fazer rir Dez anos depois, o Quarteto Central está de volta Com a sensacional Emma Stone Uma das melhores atrizes do momento Os ótimos Woody Harrelson e Abigail Breslin E o fraco Jesse Eisenberg Promessa de alguns sustos e muitas risadas Você parou em duas vagas Ou melhor, atravessado Tomara que não multem a gente O que que tá rolando aqui? O quê? E aí, pessoal? Eu tô alucinando?